Vigilante rende dupla que praticava furto no pátio de empresa. Na segunda-feira, 2 de agosto, por volta das 21 horas, a polícia militar recebeu um chamado via Copom de um furto ocorrido em uma empresa localizada na rua Palmeiras, bairro Capela Vermelha. O vigilante acionou a polícia após conseguir render dois indivíduos que estavam furtando equipamentos no pátio da empresa em que ele prestava serviço. No local, a equipe constatou que havia um veículo Ford Festa prata parado, com uma carretinha engatada, carregada com 11 dormentes. Diante das evidências, a dupla foi detida e encaminhada, juntamente com o produto do furto, para a delegacia de Alcântara, para procedimentos cabíveis. O vigilante fez a ronda no seu local de trabalho, conseguiu recuperar o material que foi furtado ali, que o pessoal pensou que não tinha vigilante, ou até mesmo a empresa colocou o vigilante ali depois de estar sendo furtado constantemente. Acredito que seja isso, porque os criminosos foram até preparados com a carretinha para poder encher a carretinha, e o vigilante conseguiu ali recuperar. Isso aí abrilhenta muito o trabalho da segurança privada. Isso aí ajuda com que aumente mais os empregos também, a gente conseguir evitar esses tipos de perda para os empresários que investem aí na segurança privada. Quero deixar aqui os parabéns para o vigilante que conseguiu evitar esse furto aí. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa não conhece nada sobre você, e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com o currículo com o curso de Supervisor Operacional Administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de Supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de Supervisor de Segurança Operacional Administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de Supervisor. Agora mesmo, te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Música 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 Música